Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Ateliê Toda Mimosa. Eu sou a Dani e hoje nós vamos fazer esta bolsa aqui, ó! Toda linda, gente! Olha só que linda! Uma bolsa bem fácil de se fazer, que você pode adaptar, fazer maior, fazer ela pra ser bolsa de academia, pra ser uma malinha, né? Uma malinha menor, enfim, você pode escolher aí qual que é a finalidade dela e ela é super fácil. E pra fazer esse projeto, eu também estou utilizando a sárgia impermeável lá da Avemor Tecidos. Tem cupom de desconto pra vocês que é o Toda Mimosa. Clica no link do site deles que tá aqui na descrição do vídeo e vamos lá conhecer a variedade, né? de produtos, de tecidos, de sarras que a Avemor possui. Então, agora, chega de conversa e vamos começar a nossa aula. Pra fazer essa bolsa, nós vamos precisar cortar pro corpo dela a medida de 55 centímetros de altura. Então, aqui, ó, tem 55 por 45 de largura. 55 por 45. Uma vez no principal, uma vez no estruturador e uma vez no tecido de forro. Vamos precisar também de um pedaço de zíper de aproximadamente 42 centímetros. Dois cursores. Dois pedaços de alça pra fazer os tirantes, medindo 9 centímetros aproximadamente. Duas meias argolas. Aqui, gente, eu vou utilizar aquela alça de 4 centímetros. Então, a minha meia argola é de 4 centímetros. E vamos precisar de uma alça transversal regulável. Então, pra começar, eu quero mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui, ó. Eu vou mostrar utilizando o tecido de forro. Então, olha só, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o tecido, né, medindo 55 de altura. Vai dobrar ao meio. E aqui, na parte de cima, vocês vão fazer uma caixinha de 4 centímetros, tá? Somente na parte de cima. Então, desenha aí uma caixinha de leite de 4 centímetros e corta. Vocês vão fazer isso no tecido de forro. E vai fazer também no tecido principal, ó. O meu tecido principal eu já fiz também, ó. Aqui, eu fiz um detalhe com a alça. Isso aqui é totalmente opcional, tá? Eu deixei um espaço aqui, dessa borda aqui, de aproximadamente 10 centímetros. Posicionei a alça. Coloquei aqui a minha etiqueta. Olha só que linda. Minha etiqueta é lá da oficina dos Badulaques. Lembrando pra vocês que tem cupom de desconto, que é o Toda Mimosa. O link do site deles está aqui na descrição do vídeo. Então, vão lá conferir. Então, eu fiz esse detalhe com a alça, que é totalmente opcional. Tá? Eu deixei aqui um espaço de 10 centímetros. Posicionei a minha alça e fiz uma costurinha em cada lateral. Então, aqui, pessoal, o primeiro passo vai ser colocar o zíper no forro. Então, eu vou pegar o meu zíper, vou destacar e vou posicionar o avesso dele sobre o direito aqui do meu forro. Colocando os dentinhos posicionados pra parte que tem mais tecido. Vou fazer isso aqui deste outro lado também, ó. Vou posicionar aqui o meu zíper e vou passar uma costura. Tá? Fiz a costurinha. Agora, nós vamos pegar aqui, ó, a parte principal. É... Que está estruturada. Aqui, gente, eu estruturei com aquela espuma, espuma torneada de 5 milímetros, tá? Mas vocês podem estruturar com a manta R2, manta R1, tá? Quanto aos estruturadores, vocês podem escolher. Aqui eu optei por fazer com essa espuma. Então, agora, ó, eu vou pegar o meu tecido de forro, vou posicionar o direito dele sobre o direito do meu tecido principal. Dessa maneira. Bem certinho. E vou passar uma costura aqui, ó, prendendo a parte do zíper. Vou fazer isso dos dois lados. Tá? Costurei. Agora, a gente vai puxar aqui e desvirar pra gente poder rebater essa costura. Agora, a gente vai rebater em cada lado, tá? Esse lado aqui também. Tá? Passei aqui a costura. Rebati a costura. Agora, a gente vai colocar os cursores. Então, eu vou colocar dois cursores. Quem quiser, pessoal, pode colocar apenas um, tá bom? É opcional. Então, como é que eu vou fazer? Ó, eu vou posicionar aqui os meus tecidos bem certinho. Vou tirar um pedacinho dos dentinhos de um dos lados do zíper. Pra eu colocar o primeiro cursor. Vou deixar bem certinho. E vou posicionar aqui o meu... Ó. Vou posicionar no meio e vou fazer isso do outro lado também. Tirar um pedacinho dos dentinhos. E esses cursores aqui, pessoal, ó, coloridinhos, super fofos. São lá do centro da arte, tá? Tem o link do site deles aí na descrição do vídeo. E tem cupom de desconto pra vocês também. Lá tem outras variedades de cursores. Prontinho, ó. Ó, posicionei os meus dois cursores. Olha só que lindo que ficaram. Eu utilizei dois tons de verdes, ó. Pra combinar aqui. Achei que ficou super fofo. Agora, a gente vai pegar aqui o... Aqueles tirantes. Vou colocar aqui no meu... Na minha meia argola. Vou fazer isso com o outro também. E aí, ó. Vou posicionar nessa parte aqui, ó, pessoal. Onde tá o zíper, tá? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá? A caixinha de leite tá aqui, tá? Eu vou posicionar ela aqui. A minha meia argola. Posicionar bem direitinho. Vou fazer isso do outro lado também. E vou na máquina passar uma costura. Ó, na hora de costurar, puxa essa parte aqui, ó. Pra costurar só isso aqui, tá? Colocamos aqui os tirantes. Agora, a gente vai desvirar, ó. Vai desvirar, puxar forro pra um lado. Tecido estruturado para o outro lado. E aí, o que que a gente vai fazer agora? Ó, aqui, nessa parte que está com a... Que está estruturado, a gente vai pegar aqui o... Vai encontrar o meio, ó. Dobra aí certinho, ó. Encontra essas laterais certinho e encontra o meio aqui, ó. Vou fazer isso do outro lado também. Faz isso no forro também, tá? Pega as laterais, ó. Posiciona certinho as laterais e encontra o meio aqui. Vou fazer isso aqui desse lado aqui também. Pronto. Agora, a partir desse meio, gente, a gente vai fazer uma dobradura, ó. Da seguinte maneira. Quem quiser fazer um risco aqui, pode fazer. Então, nós vamos encontrar esse meio. E desse meio, pra cada lateral, a gente vai deixar quatro centímetros. Então, pega a sua régua, posiciona ela aí no meio e marca quatro centímetros pra um lado e quatro centímetros para o outro. Faz isso aqui do outro lado. Pra que isso, Dani? Isso vai servir pra gente dar profundidade pra essa bolsa. E faz isso aqui no tecido de forro também, na parte do fundo, tá? Feito isso, o que que a gente vai fazer, ó? Vou começar aqui pela parte que tá estruturada, ó. Eu vou encontrar esses dois pontos que a gente fez de quatro centímetros, assim, ó. Encontra. Alinha os tecidos. Põe aí um clipe. Já pode prender a lateral aí também. Faz isso do outro lado, ó. Pega os dois pontinhos que foi feito, ó. E encontra eles. Olha como que vai ficar aqui na parte. Vai fazer uma dobradura, ó. E aí, junta todo mundo aí, prende com o clipe. E já prende a lateral aí também toda. Que a gente já vai costurar essa lateral. Faz isso aqui no tecido de forro também. E agora, a gente vai passar uma costura aqui nas laterais. Só que aqui na parte do fundo, só que aqui na parte do forro, gente, a gente vai ter que deixar um espaço sem costurar pra gente poder desvirar a bolsa depois, tá? Então, vou começar aqui no tecido principal. Prontinho, já costurei aqui, ó. Olha como que fica, gente. E agora, a gente vai pegar aqui, ó. Essa parte que tá a meia argola e vai fazer o seguinte. Vai puxar assim, ó. Que tá a caixinha de leite, ó. Vai puxar bem certinho. Puxa o tecido que tá estruturado, né? Com a manta. E pega o tecido de forro e puxa da mesma maneira. Tá? Alinha o tecido de forro bem bonitinho. Coloca o meio aqui, dessa costura aqui, ó, do tecido que tá estruturado no meio da alça pra ficar bem certinho mesmo. Cuidado com a meia argola, tá, gente? Não vai esquecer dessa meia argola, pelo amor de Deus. Não esquece dela. Na hora que estiver costurando. E ajeita do outro lado também, ó. Então, vou ajeitar aqui a parte do forro e a parte que tá estruturada também. Quem quiser pode abrir essas costurinhas aí, ó, pra ficar mais fácil. E do outro lado também. E vai na máquina e passa uma costura. E vai na máquina e passa uma costura. Agora a gente pode refilar aqui esse zíper. Quem quiser pode refilar a alça aí. Não esquece de selar a alça, tá, gente? Faz uma costura bem reforçada. Na hora que estiver costurando essas partes, cuidado. Porque é uma parte que tem muita camada, né? Então, tem que ser feita uma costura com cautela aí pra não quebrar sua agulha. Então, toma cuidado, tá bom? Muito bem, agora a gente vai ver como que essa bolsa ficou. Vamos desvirar. Ó, quem quiser já pode costurar aqui, ó. Antes de desvirar totalmente, pode costurar e fechar aquele espaço que foi deixado aberto pra desvirar a bolsa, tá? Eu já vou... Olha só, que linda! E olha só que linda que fica essa bolsa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais dessa aula aqui do canal do Ateliê Toda Mimosa. Que vocês façam. E lembrando que quem fizer já sabe, né? Marca o perfil do Instagram do Ateliê Toda Mimosa pra eu poder ver e poder repostar lá nos stories também. Muito obrigada por terem assistido a aula e até o próximo vídeo.